Boa, boa minha família! Iniciar mais um vídeo aqui pra vocês, entendeu? Tô refazendo esse vídeo, ontem eu gravei, mas... Vocês vão me perguntar, por que Vitor? Gravando de novo. Ontem eu gravei, mas a câmera não salvou o vídeo, entendeu? Quando eu fui editar, tive a grande decepção que a câmera não salvou. Mas rapaziada, antes de tudo, passa lá no Instagram, quem tá seguindo lá tá gostando, entendeu? Várias fotinhas da Mubilete, e quem tá no Instagram já sabe como tá trazendo, entendeu? Mas como se você ainda não segue, você vai saber agora por vídeo, fica tranquilo. Muito obrigado pelos 77 mil inscritos, e é nóis, família. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. Eu gravei 15 minutos raspando, rapaziada, mas a câmera não salvou, entendeu? Mas a traseira já tava moída, eu raspei mais ainda. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, era de como tava a traseira antes de eu começar o vídeo que eu gravei, entendeu? E aí Vocês viram o vídeo, rapaziada? A traseira tava como? Tava até um pouquinho moída, agora eu vou mostrar pra vocês como tá essa traseira, entendeu rapaziada? Deixa seu like, eu não vou gravar raspando nesse vídeo, porque eu acabei de vir, duas viaturas, rapaziada, passou, me olhou, tal, e a traseira tá como? E como eu já tenho 18 anos, é mamão pros caras jogarem a multa no meu CPF, eu não pegar habilitação, me lascar, então eu não vou gravar aqui hoje, entendeu? Eu posso até tá gravando depois, e eu vou gravar pegando uma raladinha e outra, porque a mobilete não tá voltando, tá muito grau já, rapaziada, o freio não tá dando conta. Mas tudo bem, vou mostrar pra vocês como a traseira tá, e segue o vídeo, família. E aí Pra muitos pode ser uma coisa ridícula, feia, primeiramente, não vou ficar com essa placa, era só pra raspar mesmo, quero raspar mais família. Mas voltando ao assunto, pra muitos pode ser exagero, pode ser coisa desnecessária, mas pra mim, pra mim é uma meta concluída, é um sonho realizado. Sempre quis deixar assim, rapaziada, entendeu? Se um dia eu for vender ou, não sei, trocar, não sei, eu queria passar pra frente ela assim. Eu ter passado por isso, entendeu? Eu ter feito isso. Não queria, tipo, vender antes de raspar tudo aqui. Foi a meta concluída, tô muito satisfeito, tô muito feliz, rapaziada. É, dentro de mim tá uma felicidade tão grande. Pra muitos é só uma traseira quebrada ou uma coisa ridícula, mas eu tô muito feliz, rapaziada. Cê é louco, mó felicidade, mó satisfação. Queria ter gravado pra vocês os processos, não gravei antes. Vim aqui, rapaziada, gravei pra degrau, raspei pra caramba aqui, mas tava muito focado, não gravei. Aí ontem eu fui nesse lugar que eu gravei e a câmera não salvou. Mas tudo bem, rapaziada, já foi. Tô gravando aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Muito obrigado aí por cada um que tá chegando, somando, dando aquela satisfação pra nós. Tamo junto, família. Pensando bem, mano, eu vou dar uma raspadinha só pra vocês verem aqui, entendeu, família? Vou dar só uma raspadinha. Só uma e vou embora porque eu não quero ter problemas, entendeu? Tamo junto. Vocês são foda, família. Tô muito contente com tudo que tá acontecendo aqui no canal, tudo. E tamo junto, família. Tamo juntão mesmo. Deixa seu like. Se não tiver dano pra comentar, passa lá na comunidade. Tô sempre publicando alguns negocinhos nas histórias, na comunidade também. Ou passa no Instagram. Tô dando atenção pra todo mundo. Quem chega ou responde, a gente conversa. E é nóis, tamo fechadão. E satisfação total. Vamo aí, família. Só uma. O freio não tá voltando mais. Ela tá zerando muito. Tá quase caindo pra trás. Eu vou só dar uma pegadinha. Vou meter massa, família. Calma aí, família. Só um minutinho. Atenção de vocês, família. E eu tô passando aqui pra agradecer pelos 77 mil inscritos. Vou tá aqui conversando com vocês. Mas vamos fazer melhor. Assiste o vídeo aí e no final a gente troca aquele papo. Beleza? Não dá, mano. Não dá, mano. Mas é pra virar. Não dá. É pra raspar, família. E eu não quero ficar dando essas raspadas feias, entendeu? Saindo da moto. Mas tudo bem. Vamos dar só mais uma pegadinha. Não dá, mano. com a sua vida Viu? Não dava mais pra voltar, família. Queria ter alguém gravando aqui, mas não tem jeito. Ninguém quis vir comigo, venho sozinho mesmo e espero que vocês gostem e me entendem. Eu mesmo, rapajada, tá muito graxo daqui. Muitos vão desacreditar. Muitos vão desacreditar. Muitos vão desacreditar. Não, não, eu não. A CIDADE NO BRASIL O freio, quando você vai clicar no freio, rapaziada, não tem mais freio Eu vou deixar ela no grau aqui pra vocês verem como que ela tá virando, família Ó Tá muito grau, família, muito grau Com uma mobilete ainda Mas é nóis Tamo junto, família Ó, ainda até ontem eu tava conseguindo voltar Mas agora eu não tô conseguindo mais Não sei se eu trocar a pastilha ou coisa do tipo Vai que dá mais pra dar umas raspadinhas lá e voltar, né? Olha, mano, só foi eu falar pra vocês, hein? Só foi eu falar pra vocês, família Mas tamo junto, satisfação total E até o próximo vídeo, família Espero que vocês tenham gostado E eu tô felizão Tamo junto, família Então, família, gostaram do vídeo? Mano, é muito gratificante saber que tem várias pessoas gostando É, várias pessoas chegando no canal É, eu sei que eu tô ausente dos vídeos, entendeu, rapaziada? Mas é por conta de tudo isso Não vou ficar saindo, família Não vou ficar correndo risco também Mas tô tomando todos os meus cuidados Quando eu dar o gravo pra vocês Vai tá vindo bastante vídeo, entendeu, rapaziada? Na sequência Se tiver demora pra postar É por conta do YouTube, entendeu? Por aceitar meus vídeos e tal Porque o YouTube tá pegando muito no pé Mas tudo bem, família Sou muito grato a tudo Deixa seu like Deixa seu comentário pra gente aí, entendeu? Se tiver ativo Se não tiver, vai na comunidade É tão fácil, família, ir na comunidade Você vai perder só um segundo Só um meio minuto da sua vida Mas quem quiser ir Fique à vontade Satisfação mesmo Responda a todo mundo Quem não quiser ir Agradece mesmo de coração Tamo juntão E um abração pra todos, família Já já é 100 mil inscritos Já já a placa tá aqui, entendeu? Mas é nóis, família Forte abraço pra todo mundo Pra cada um que tá chegando Tá somando É, eu tô muito feliz Por essa conquista minha Pra mim é uma conquista É um sonho realizado, entendeu? Ter raspado a traseira dela Toda Foi moeição, hein, família Mas tamo junto E até o próximo vídeo, hein Tamo junto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau